Fala galera, beleza? Quem tá falando é o William trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo aqui de Polybridge Primeiro vídeo do canal aqui de Polybridge né, pelo visto Eu joguei Polybridge em 2014, Polybridge, Polybridge acho que foi em 2014, 2015 e eu nunca mais joguei E ficou aqui minha campanha salva né, tem aqui todas as fases que eu fiz no primeiro mundo E eu parei aqui, então hoje a gente vai fazer aqui, tá travado o outro nível ainda Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, a gente precisa passar dois carros, o B vai pro B e o A vai pro A Pra quem não sabe como funciona o Polybridge, ele é um jogo literalmente de ponte tá E ó, eu tenho cinco ruas pra usar, então eu vou ter que usar tipo uma rampa Pra quem não sabe, o jogo de Polybridge, ele é literalmente o jogo de fazer pontes Você tem que passar os carros e tem vezes que acaba sendo não tão fácil quanto parece A gente vai fazer o seguinte, aquela ponte tá quebrando aqui Vou primeiro fazer uma, pra depois a gente fazer a outra Eu vou fazer o seguinte, eu tenho cabos, vamos botar um aqui Uma de madeira, que é pra sustentar Dá aquela sustentação show E a gente bota um cabo, cadê, a gente bota um cabo Aqui, até aqui O que faz segurar a ponte Porém o carro não chega lá, ou seja A gente vai ter que usar essa ponte aqui como forma dele chegar lá E essa daqui como forma do outro carro também chegar lá Vai ser meio que uma ponte pra outra Dar acesso a outra ponte, entendeu? Não 9 mil Passei, passei 2 mil aí do limite Ah, véi Tá fraco, mano Too far away, tá muito longe não, véi Para de coisa Limite do dinheiro não, mano Vamos fazer o seguinte, vamos refazer essa ponte aqui Vamos lá, a gente vai pegar ela Fazer com duas só Será que dá pra fazer com duas? Eu acho que dá Deu pra fazer aquela ali com duas, vai dar pra fazer essa aqui com duas também Vamos fazer igual então Será que dá certo? Mano, olha essa musiquinha que legal, véi Musica bacana, né, véi Tá, vamos botar aqui Obra igual, vamos lá Tem que dar, tem que dar Vamos fazer o seguinte A gente vai sair E a gente vai fazer a próxima Vamos pular uma Agora a gente vai aqui Botei o split porque Tipo, isso aqui vermelho São barcos que vão aparecer aqui E fazendo isso Eu consigo dividir a ponte Na hora, por exemplo Na hora que o O Coisa for passar A gente pode dar um sustento pra ele Vamos lá Ó, agora a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos baixar isso aqui Que é pra gente poder conseguir botar A hidráulica aqui Dane-se a obra superfaturada Não tem importância Agora consegue, hein Será que agora Não, mano A ponte A ponte é muito pesada Uma eternidade depois Beleza, vamos lá A gente bota isso aqui agora E isso aqui Agora isso vem pra cá E esse vem pra cá E depois Mais um cabo pra cá E esse cabo aqui pra cá Mas aí o O barco vai passar E vai bater o cabo Véio O que que eu tô fazendo Vamos tentar, vamos tentar Já avisei que vai dar merda isso A gente bota uma hidráulica aqui Uma hidráulica aqui Será que agora vai dar certo? Não, não vai Mano, vamos fazer o seguinte Faz o seguinte Isso vai ser concluído no próximo vídeo Acabou O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha nas redes sociais Pra ajudar na divulgação do canal Assiste os vídeos que estão aparecendo na tela E se inscreve no canal, beleza? Valeu galera Falou